Início da manhã desta terça-feira, o veículo Fiat Palio, você está vendo de cor branca, incendiado logo pela manhã. Uma equipe do Corpo de Bombeiros terminou o serviço, conteve as chamas. Lá na frente agora, mostra pra gente o sonho aqui, na rua Antônio Orstresk, uma equipe da Omotrans fazia a segurança do trânsito. Agora vamos chegar aqui perto, a gente pode ver que o extintor ali também está no chão, foi utilizado para conter as chamas. O carro completamente destruído, o motor todo destruído. Chega aqui, Sônia, vem pra cá. Vamos chegar e conversar com a pré-proprietária, senhora. Eu sou o Alex Miranda, do programa do Tatu. Bom dia, não é um bom dia, né, na realidade, né? O carro estava estacionado ou o senhor estava em deslocamento? É, a minha mãe foi da partida. E quando ela subiu, porque o carro não ligou, a vizinha avisou que o carro estava pegando fogo. Quer dizer, ela bateu a chave, chegou a funcionar, chegou a dar pelo menos a iglição, mas não funcionou. Quando ela subiu, descobriu que o carro estava pegando fogo. Isso. Bom, o carro é segurado? Não. Que ano que é o carro? 16. É, tem mais ou menos a noção de quanto vale esse carro aí? Uns 30. 30 mil reais. Quer dizer, perdeu tudo, né? Sim. É o único carro da família? É. Ainda bem que ninguém foi conferido, ainda bem que sua mãe saiu do carro. Exato. Gasolina no reservatório. Ah, gasolina no reservatório. Ah, tá. No reservatório é carro flex, né? É isso. Ah, entendi. Então, provavelmente, pode ter aparecido algum vazamento e, por conta disso, uma faísca ali pode ter levado as chamas dessa mãe. O extintor aqui no chão foi utilizado para dar um combate inicial às chamas. O corpo de bombeiros veio com o caminhão-tanque até aqui, até a rua Antônio Ostrenski, esquina com a Avenida Brasil, praticamente. E, com a utilização de água, conseguiu conter as chamas desse veículo na manhã de hoje, na região central, aqui da capital da Amizade. As imagens aqui são de Sônia Russele, eu sou o Alex Miranda e você está comigo na Rede TV+. Acesse o Alex Miranda e você está comigo na descrição do vídeo.